Bem-vindo ao QuikPortuguês, simples frases para comunicação de todos os dias. Transcripts, mais conteúdo e um curso de português online completo nos links abaixo. Não compreendo. I do not understand. Não entendo. I do not understand. Mais devagar, por favor. Slowly, please. Não sei. I don't know. O que significa? What does it mean? Pode repetir, por favor. Can you please repeat? O que é isto? What is this? Por exemplo.